Estou aqui com o assolante que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, assolante? Fala pra mim. Nós somos moradores da rua Almirante Alexandrino. Santa Clara, Santa Clara. Santa Clara. Ela consta que está asfaltada na prefeitura, mas ela não é asfaltada. Falta guia, eles cobram a nossa BESP, tudo, mas não tem nada. Tem o esgoto, sim, mas nós não temos nenhuma melhoria na rua. Molecadinha vem do colégio miliano e ali passa no meio da rua. Como não tem calçada, é onde dá pra passar. Ali era o que? Era terra batida ou era perinlepípedo? Não, não, era terra batida. Eles só jogaram aqui. Vocês reclamaram, pediram o asfaltamento e pra adoçar a boca o pessoal mandou a raspa. Exatamente. Jogaram raspa de asfalto naquela rua. Naquela rua, só isso. E hoje os moradores estão satisfeitos e ainda estão brigando pelo asfaltamento. Nós queremos asfaltamento, queremos que faça calçada. Eles têm que arrumar a guia pra se poder fazer uma calçada direitinho. E nós não temos isso. Poxa, então não tem nada? Não, não, só tem o cascal jogado. É o cascal. A guia? Não tem. Não tem. Não, o que tem de calçadinha fomos nós que fizemos. A água corre pelo meio do cascado. E quando chove muito, a água sobe pras casas. Então é uma briga antiga aqui. Ah, mas desde quando fez? Essa área pega a subprefeitura da Moca. Aqui já não é mais subprefeitura Vila Pudente, Sapopema. Mas subprefeitura da Moca. Então é uma briga, é uma bronca pelo asfaltamento da rua Mirante Alexandrino aqui na Santa Clara. Isso. Os moradores já fizeram abaixo-sinado. Já foram até um monte, a gente foi atrás, mas ninguém quer saber. O poder público até agora, nada. Nada. Essa é a bronca. Isso. Está dada a bronca. Obrigada. Obrigada.